Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no Salmo 128, versos 1 a 4. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esse Salmo nos fala de como Deus ama conceder bênçãos àqueles que, através do trabalho digno e honesto, ou do seu relacionamento conjugal e também do seu relacionamento parental, temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. É interessante ver como muitos apenas querem a bênção de Deus, mas não querem servi-lo nem querem andar nos seus caminhos. O que esse Salmo nos ajuda a compreender? Ele nos ajuda a compreender que todas as pessoas que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos são felizes ou bem-aventuradas. Isso nos mostra que Deus apenas quer a nossa felicidade. No livro Caminho a Cristo, página 46, nós lemos o seguinte, É um erro pensar que Deus tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Todo o céu está interessado na felicidade do ser humano. Nosso Pai Celestial não impede que qualquer de suas criaturas experimente momentos de alegria. E essa alegria, segundo o salmista, é resultado das bênçãos de Deus na vida daqueles que o temem. Deus abençoa o seu trabalho, a sua esposa e os seus filhos. Quanto ao seu trabalho, o salmista diz, Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O trabalho dignifica o homem e é parte importante para a felicidade dele. Muitas vezes em meio às crises políticas e econômicas do nosso mundo, muitos perdem o seu trabalho, perdem a condição de manter indignamente a sua família. Mas aqueles que temem ao Senhor, a palavra de Deus nos diz que eles não serão envergonhados. Quando colocamos as nossas necessidades profissionais e materiais nas mãos de Deus e confiamos na sua providência, Ele sempre abrirá uma porta para que vivamos dignamente e tenhamos condições de manter a nossa família. No livro A Ciência do Bom Viver, página 200, há uma fantástica declaração de Ellen White. Ali ela escreve, Veja como essa declaração nos enche de confiança. É exatamente isso que o salmista expressou através das palavras Eis como é abençoado o homem que teme ao Senhor. Com isso, eu reafirmo a minha confiança de que Deus sempre abençoará aqueles que temem e andam nos caminhos do Senhor. Hoje eu quero orar pela sua vida profissional. Hoje eu quero orar pela sua vida financeira, pela sua família. Também quero orar por aqueles que estão desempregados ou que estejam buscando por um melhor salário para poder manter melhor a sua família. Eu quero colocar o seu trabalho, a sua profissão e a sua família nas mãos de Deus. Se você quer se unir comigo nessa oração, feche os seus olhos e ore comigo. Pai querido que estás nos céus, obrigado primeiramente pelo teu amor e pela tua misericórdia. Nesse momento, Pai, estamos dedicando essa oração especial em favor da vida profissional, da vida financeira de todos os teus filhos, daqueles que o temem, daqueles que te obedecem. Estamos colocando, Pai, a vida profissional nas mãos daquele que tudo pode, daquele que tudo vê e tudo sabe. Então, Pai, eu quero pedir que a tua bênção esteja sobre todos eles, mas de maneira muito especial hoje, Pai. Esteja na vida daqueles que estão à busca de um trabalho. Que a tua bênção esteja sobre aqueles que estão passando por dificuldades financeiras. para aquelas pessoas que não estão tendo condições de manterem dignamente a sua família. O Senhor está vendo todas essas coisas. E com certeza, Pai, que ao eles colocarem as suas necessidades diante do Senhor, o Senhor estenda para eles a tua mão de bênção, a tua mão e o teu braço forte. E que o Senhor abra para os teus filhos portas de novas oportunidades, portas de novas perspectivas profissionais. E que o Senhor não deixe faltar o pão de cada dia na mesa dos teus filhos. Pai querido, abençoa, portanto, todas essas pessoas que te buscam em busca de um trabalho, de um salário e de uma vida digna para a sua família. Eu os coloco nas tuas mãos nesta manhã, nesta hora e nesse dia. E o faço em nome de Jesus. Amém. Deus é o grande Pai. E Ele está sempre atento às nossas necessidades. Então, se você está desempregado, se você está precisando de algo especial na sua vida profissional e quer realmente a bênção de Deus, busque o Senhor. A gente quer orar por você. Coloque aqui abaixo o seu pedido especial. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também estejam precisando desta oração. E com certeza, a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Forte abraço. Nos encontraremos em nosso próximo Minuto de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.